Se teu ex não te quis, tem quem queira O povo foi que te perdoece de bobeira Que tal dar tempo de compromisso Vem curtir a vida de solteira comigo, moça, eu não Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais E serei duvidado que tu é capaz, então Você chuta o balde, nós mete o louco